Américo! Gostou? E me teve a dina perfeitamente, né? Meu irmão, cadê os comes e bebes? A gente vai passar vergonha com uma celebridade futura BBB aqui nessa casa. É bom que ela já vai se acostumar no cachê. A rua tá ficando toda quieta. Como é que você fez pra todo mundo ir embora? Um áudio com a voz do Cris cantando dispersa qualquer um, entendeu? Eu quero saber o seguinte. Como é que essa B-cake aí faz pra ter tanta grana? Hoje em dia tudo se paga com publi, pai. Só o carro deve ter sido 10 stories sem juros. Gente, que estranho. Essa hora as coisas da festa não chegaram? O que é isso? Isso daí deve ser um aviso, viu, Luciana? Acho melhor a gente fazer uma festa mais religiosa e comemorar só no sétimo dia, né? Então, B-cake, eu vou agora te servir uma tônica com gelo e limão e um creme bruyé. Ô, Dinda, parece que aqui a gente só vai ter água filtrada e creme claquê. Olá, família! Então, que tal meu novo look? O que é essa gente toda descendo a rua? Parece que tem uma festa na prefeitura. Que prefeitura, Tonfinho? É a sua festa, sua festa de aniversário! Desculpa se é inconveniente. Então, quer dizer que a festa é pra esse senhor? Porque eu achei que era pra mim. E hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Peraí, mas olha, a pergunta que não quer calar, como é que vocês conseguiram fazer uma festa tão bacana com só 150 reais? 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 Calma! O que tá acontecendo, gente? O que é isso? É pressão! É queda de pressão! É queda de pressão! É queda de pressão! É queda de pressão! Deus do céu! Fiz tudo isso, tô trabalhando há meses! No céu de 50 reais! Américo, você não disse que era 150 mil reais? Eu posso explicar. O tio Astolf me deu o cartão pra eu poder fazer a festa. E aí eu chamei a B-cake, aproveitei que ela tava na cidade e falei que era uma festa pra ela. E aí eu que levei um bolo, né? Pronto, falamos! Se eu não tivesse descoberto, não daria pra cancelar as coisas a tempo. Na verdade, a gente tem que te pedir desculpas porque a gente fez tudo isso pra te conhecer pessoalmente. Tá bom, vou te seguir de volta. Mas... Gente, calma aí. Então quer dizer que o tio Astolf não vai ter nenhum bolinho? Gente... Comigo. Contigo. É claro que não vai ficar sem bolo porque onde tem B tem... Cake! Ô tio, você não precisa ficar triste porque pelo menos o senhor vai ter a família reunida perto do senhor sem ser no seu funeral. Nossa... Afinal, quanto é a sua indenização? É, eu prometi sigilo ao gerente da minha agência e eu vou manter. Porque afinal de contas, tudo que eu tenho vem daquele banco. Eu também tenho um monte de coisa naquele banco lá. Poeta, o caminho do abraço! Então, Tofinho, eu tinha até pensado em, sei lá, te dar um presente, fazer um sacrifício, te dar uma coisinha ali na minha suíte, né? Com a luz de vela, a luz que eu sei. Mas depois que você me aprontou, você acabou com a minha reputação! Seu mão de vaca! Ponto! Dá licença! Peraí, peraí, peraí! Tio Astolfo, pelo menos quando acabar o dia, o senhor vai ter uma velhinha pegando fogo. Que velhinha pegando fogo? Que velhinha pegando fogo? Dá licença! Gente, o Glossério chegou! Glossério! Tio Astolfo! Tio Astolfo! Tio Astolfo! Tio Astolfo! Tio Astolfo! Vem, junta, junta! Vamos tirar uma selfie aí? Vai, 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 vai! Vem! Olha lá, Tio Astolfo! Êêêê! E foi isso por hoje, meus cap lovers! Êêêê! Êêêêê!